Olha aí TV do povo, tumulto, eles agarram pra abrir o banco ainda, olha lá onde é que tá a fila, TV do povo Aí o Arley Alves, vamos tomar uma providência, fazer uma matéria aqui com o pessoal lá embaixo xingando Gerente, xingando Itaú, faz uma matéria aqui o Arley Alves, TV do povo Agora eu não vou falar o nome da concorrência não, quero ver a TV do povo aqui Olhando isso e atrás de algum vereador aí pra ajudar esse pessoal aqui